Autoriza o árbitro, graça, explosão e vibração no futebol, rádio e tv brasiliense. Vamos juntos turbinando nessa energia do esporte pra você pelo Brasil e pelo mundo. Extra ao fim. A distribuição por baixo coloca pro Caetano, Caetano deu pro topinha, topinha pra ali de fundo. Disco no cruzamento pelo Luquinhas no segundo passo, subiu Luquinhas. Pila que corta a condução, vem pro levantamento, suspendeu, deu pra área pro topinha, subiu. A marcação, tira o jefão, entra no lasco, corta, tira, afasta com o equipe do Taguatinga, sombra no contato. A cobre do negócio, limpou, calembeu, preparou, bateu por cima do travessão. Pra fazer a cobre do subida, colocar dentro da grande área na praça de explosão pro você. Prepara as hotes, estendeu, colocou no primeiro pau, subiu, marcação pro desílio, cabeça, corta, afasta a sombra de meio. Vem pro Goducho, limpou, ajeitou, ajeita ali, marcado, perseguido, se livrou, legal da marcação. Tocou a bola corjinha, deu pro Tobinha, Tobinha limpou, ajeitou pra Barogames, acabadinho, colocou por uma multa, bola no segundo, cabeçada. Railo! Movimento, azote, atenção, suspendeu, coloca jogada e saída, deu pro Tata. Tata, colocou, agafadinho, colocou pra área, subiu, a marcação contra. Coloca Daniel pra ali de fundo, cedendo o escanteio. É escanteio, escanteio que favorece a equipe do Brasiliense, na pressão da avaliação de você, pra você sempre curtindo a super interatividade do esporte com a gente. Prepara a reposição de bola, vem pra equipe do Brasiliense, vem pro Tata, bateu no primeiro pau, direto do Olímpico, do Olímpico, do Olímpico! Gol! Explodiu! Gol! Do Brasilienseu! Olímpico aqui na boca, é do Tata, é do Tata, é da explosão, é da Emoceu, bateu rapidamente, meteu a bola direta por ali, subiu o raio no primeiro pau, a bola foi pra rede na explosão de Emoceu! Brasilienseu, tá com a tiga zero, perna direita autorizada, bateu lá, vem ele, bateu a bola, passou, foi longe, passa a direita do Arthur, botou na sua marcação, toca e vem pro Ivan Nilson, Ivan Nilson pro Marlon Maranhão, passou pela marcação, vem Maranhão, tem habilidade, puxou pro Nolas, tem produção pro Maranhão, invadiu o grande, é do Marlon Maranhão, bateu na paleta! Setendo o arremesso, lateral, é lateral novamente, vem pro Silêncio na pressão, só ativa da inversão, tentou no pro Goducho do outro lado, vem Goducho, domínio legal, colocou na frente, vai pra cima da marcação, levou pra ali de fundo, ganhou o Goducho, invadiu o grande, ela rolou pro baixo, tira a batista, sobra o Maranhão e afasta a marcação, sobra com o Tarta, pressão do Brasiliense, vem pro Aldo, amassando, recorre tudo, começa pro Gustavo, Gustavo pro Aldo, Aldo pode distribuir com o Dulce, passa o evento curtinho, já movimenta do outro lado, rola por dentro, vem pela meia, tentou, colocou pro Mamute, fez a proteção, o Yuri Mamute rolou pro Luke, e esse mal deu a grande atenção, deu pra trás pro Tarta, Tarta, Tarta! Explodiu! Explodiu! Aço! Tarta! Tarta! É noite, dang, iluminada! É noite, dang, iluminada! o jacaré mais querido do Brasil tudo bonitinho tudo de primeira ajeitando o Guilherme para o Tata ele soltou aquele tupaço Batista só ficou olhando estático parado não dava para ele tá na frente da explosão Brasileiros de dois tá com a Tinga zero domina pela mirada do Saúde também vou usar a velocidade de novo é de novo no rô do Comprasco Venceu para o Silêncio Barilho do Chamaço Chacoalhão atrás o meu com mais como é só que o século de sorte sorte para acabar de quando o foto a 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 Explodiu! GOOOOOOOL! Tomasinha C! De novo ele! Sabe de quem? Tata! A emoção, a explosão está no ar! E é noite dele! Tata de novo! Sorte na assistência! Cavadinha! Ele antecipou o goleão! Mandou para a rede! Detonando o Batista de novo! Tata! Três vezes ele! Três vezes o Brasilense! Brasilense 3! Tata! Tata! Aqui mesmo! Às 8 da noite! Lá vem Luquinhas! Luquinhas para o Sorte! Sorte! Distribui custo por dentro! Espresso! Saquei o Tata! Dentro da assust assembly! Tata! Colocou na frente!! Deu pro Caetano no apoio! E lá vem Caetano! Fez a vida, gostou! Ajeitou Caetano! Colocou pro Taes Cannon! Tominho bateu na marcação, pideu, a penalidade é penalti! Penalidade máxima! E o cartão amarelo pro Jeff! Autorizado! Yuni Mamute, vamos nessa! Emoção, explosão pra você, perna direita, ela vem! Yuni Mamute, preparou pra batida, pancada, bateu! Explodiu! Gol! Gol! No Brasília em Caixão! Yuni Mamute é o nome dele! Panga da Sazaga! No quinto baixa, direita, o goleiro Batista foi! Mas com força, não dá! Tocou nela, tá na rede, tá na moção! Brasiliense 4! Tá 4-0! Tocou o Olímpico, primeiro do Brasiliense! Lamentar, talvez a bola no campeonato vai ter fechado! 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 Mamute! 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 Explodiu! 契 clinique! Goooool! Goooooool! Dobrazliness! Boooool! traumatista! Yditê! Democidoiva! Tabii! Do ĐHiah! Valde! Que coisa não é da pau! Yen! Mamute! Teatô V sane,ikes! 限itarou! Colocando na rede, facendo o segundo dele do jogo, o quinto da equipe do Brasiliense. Brasiliense de mão cheia nessa maneira, parte só 35 minutos de bola rolando. Brasiliense 5, Taguatinga 0. Traz um pouco mais, começa com Júlio César. Júlio César deu por dentro, veio pela meia, tentou a entrada, grande área. Traço, invadiu, penetrou, invadiu a grande área. Taguatinga, bola batida pra fora. Chamou a marcação, Benquinsa tentou a cabadinha, travada por baixo, ganha. Recupera a equipe do Taguatinga, briga por baixo, Benquinsa no pé de ferro, travou a marcação. Bola pro alto, brigou, alvorou, a bola sobrou, com o Tobinha tá na área, Tobinha! Comentação do Brasiliense, grande área, não lasca, suspeita, meteu, bola por segundo pau, desvio de cabeça! Comentação de volta, para a equipe do Taguatinga, do outro lado autorizado, pés da cangota, entendeu aquela brincada, parou. Lavende no bom, meteu, meteu no primeiro pau, subiu, desvio de cabeça! Tem sujeiro ganhou da marcação, empurrou pro Pikachu, sobrou com o Pikachu, do outro lado dominou, vem Pikachu! Na partida, e como a gente, lá vem ele, Renan, empurra, coloca o Brutobinha, Tobinha pro Valdo, Aldo pode detonar o sexto, tentou, colocou o Brutobinha na frente, entra a marcação por baixo, rasga! O time do Taguatinga, no momento que abitou, a pessoa acabou! Fim de papo, fim de emoção de incredibilidade, o Brasiliense é líder e líder do Kendan Galvete B2023! De emoção de bolcheia, em cima do Taguatinga por aqui, com três gols do Tarta e dois do Yuri Mamute! Brasiliense repetido por lá cá, da temporada passada na oitava lá no Estadio Abadão também, fazendo 5x0, em cima do Taguatinga!